Oi meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Pessoal, pistache é uma das sementes mais caras do mundo. Vamos entender o porquê? O quilo pode custar até 250 reais aqui no Brasil. Para saber de tudo, continua no vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. O pistache é uma das frutas mais caras do mundo. Uma rápida pesquisa na internet mostra que aqui no Brasil, o quilo pode custar de 119 reais a 250 reais ao consumidor final. Mas peraí, você já se perguntou por que o preço do pistache é tão alto? Originário da Ásia Central, sua produção se manteve quase exclusiva aos países mediterrâneos por muito tempo, com plantações no Irã, na Turquia e na Grécia. Com a expansão do cultivo apenas a partir de meados da década de 1990, a área de produção passou a aumentar gradualmente, saltando de 385,6 mil hectares em 1994 para 1,2 milhão de hectares em 2022, de acordo com as informações da FAO. Apesar do forte incremento, o consumo vem crescendo mais rápido que a produção, o que ajuda a entender o preço, principalmente para os consumidores brasileiros. O nosso país ainda não é capaz de produzir a fruta. A produção mundial de pistache somou 1 milhão de toneladas de produto com casca no ano de 2022. O volume é o triplo das 345 mil toneladas obtidas no ano de 1994, mas insuficiente para acompanhar o crescimento da demanda, de 12,3% ao ano, estimado pela Eurometer International, para os segmentos de nozes, castanhas e frutas secas. No cenário mundial, o Irã ainda se destaca como o maior produtor mundial da amêndoa, com uma safra de 269,3 mil toneladas. Mas, embora a Ásia ainda responda por 68% da safra mundial. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição do ranking dos maiores produtores mundiais, produzindo 199,4 mil toneladas, seguido pela Turquia, com safra de 100 mil toneladas, a China, com 51,5 mil toneladas, e a Síria, com 44,5 mil toneladas, ainda segundo os dados da FAO. O pistache pertence à família botânica Anacardiaceae, representada por 800 espécies, das quais 57 são cultivadas aqui no Brasil, como, por exemplo, a manga e o caju. A árvore do pistache é considerada de tamanho médio, oscilando de 3 a 8 metros de altura, que leva de 7 a 10 anos para alcançar seu potencial de produção. A condição climática ideal para a produção desse fruto é caracterizada por verão longo, quente e seco, e inverno frio. Nos Estados Unidos, a produção se concentra na Califórnia, onde as plantações são expostas a temperaturas de inverno, que somam mil horas abaixo de 7 graus Celsius. Por ser uma cultura originária de zonas onde as precipitações anuais variam entre 150 e 600 milímetros, o pistache apresenta uma grande tolerância às situações de seca. Desde o ano de 2022, o pistache vem caindo no paladar dos brasileiros, o que tem contribuído para o aumento anual das importações, que no ano passado superaram as 600 toneladas. Estudos mostram que as iniciativas para introduzir o cultivo do pistache no Brasil devem continuar com o apoio da iniciativa privada e da assistência técnica. Nesse sentido, a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará entrou no ano de 2022 com um pedido junto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, para a autorização do plantio experimental de pistache no Estado. Se der certo, o Ceará será o primeiro a cultivar a fruta popularmente conhecida na Itália como ouro verde. E eu já quero saber a sua opinião. O que você acha do pistache? É algo que não pode faltar na sua mesa? Deixe aqui nos comentários para a gente conversar. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!